Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT, IT Itaú, chega na casa dos mais de 6 milhões de clientes na carteira digital é muita coisa né? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartuz de Crédito Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira meu xará. Antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problema com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartuz de Crédito Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? Um abraço, tudo de bom gente, a assessoria de imprensa do Itaú It mandou para o nosso canal uma nota vamos a ela então e em seguida vamos conhecer o It, juntos? Vamos lá então It Itaú atinge 6 milhões de contas abertas o It Conta Digital do Itaú Unibanco alcançou em abril a marca de 6 milhões de contas abertas com isso, o It dobrou o indicador em menos de 6 meses com uma média superior a 500 mil novos clientes por mês neste período continuamos firmes na nossa missão de ajudar as pessoas a prosperar o crescimento é muito expressivo e o nível de satisfação dos clientes bastante elevado o que nos deixa muito entusiasmados em relação ao futuro destaca João Araújo, diretor do It Itaú em apenas um ano e meio de operação a Conta Digital tem se destacado por oferecer soluções completas para o dia a dia dos clientes enquanto conta e mais recentemente também como cartão de crédito além disso, não existe comprovação de renda e endereço para se tornar um cliente em um processo totalmente digital que pode ser concluído em menos de 4 minutos diz então Itaú Unibanco Comunicação Corporativa o It é uma carteira digital, podemos dizer um banco digital 100% você faz pelo aplicativo e em menos de 4 minutos você abre uma conta no It e no It você terá as seguintes informações a conta é 100% gratuita e diferenciada, abertura de conta leva menos de 4 minutos conta de pagamento, saque digital em banco 24 horas pode fazer o Pix, pagamento de contas, recarga de celular, cartão da conta, cartão de crédito crédito pessoal beta eles estão testando o empréstimo pessoal para seus clientes hoje o IT tem mais 6 milhões de clientes atingidos já em abril 70% dos clientes tem entre 18 e 35 anos mais de 3 milhões de novos clientes em 2021 mais de 70% de clientes da base ativa com chave Pix cadastrada 84% desses clientes sem conta ativa com Itaú e a meta do IT chegar a 15 milhões de clientes até o final de 2021 meta ousada mais possível de ser alcançado top hein o IT está testando o empréstimo pessoal para seus clientes junto ao sistema beta então se você é um cliente IT que está testando o sistema de empréstimo pessoal através do aplicativo IT conte para a gente aqui embaixo do vídeo comente como está sendo a sua experiência em ter feito o empréstimo através do beta através do IT através do aplicativo do IT bem, a conta do IT você pode fazer o cadastramento do cartão de crédito seja ele qual for junto à carteira digital do IT e fazer o pagamento de contas boletos pela conta do IT e se você for cliente Itaú e cadastrar um cartão do Itaú o limite é maior para fazer pagamentos pelo cartão de crédito o IT tem os benefícios IT Mania onde você clica ali e vai ver todos os benefícios que você tem no seu aplicativo do IT com o IT você pode fazer um Pix cartão de crédito você pode solicitar nesse menu clicando em cartão de crédito e solicitar o seu cartão pagar, transferir, receber e cobrar colocar dinheiro o cartão da conta é o cartão de crédito pré-pago do IT onde você tem acesso ao cartão inclusive o virtual então você pode ter o cartão virtual e o cartão físico do IT tá certo? o IT é bem simples e fácil para abrir uma conta como eu falei você leva menos de 4 minutos para ter a conta do IT aprovada e acessar os benefícios que o IT tem pode solicitar o cartão da conta não paga nada por isso e se você for contemplado ao cartão de crédito você também não vai pagar anuidade nenhuma porque o cartão é sem anuidade nenhuma versão Visa Plático com todos os benefícios da bandeira Visa internacional tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal os membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus e até o próximo vídeo